E por falar em alimentos, você já deve ter reparado que muitos deles são vendidos em embalagens de isopor, material que não é reciclável. Pois bem, uma aluna do ensino médio aqui de Curitiba reparou nisso e decidiu criar um produto biodegradável para substituir o isopor. E ela foi finalista numa Olimpíada de Gênios nos Estados Unidos. Lixeira para descartar papel, plástico e metal, você sabe que estão espalhadas por tudo que é canto, né? Mas vem cá, e o isopor, hein? Já parou para pensar o que é feito com ele quando vai para o lixo? Muitas embalagens como essa vão parar no meio ambiente. Um problemão, porque elas demoram muito para desaparecer. E foi pensando no meio ambiente que uma aluna do ensino médio teve uma ideia de abandonar as tradicionais embalagens feitas de isopor e apostar nessa aí, feita com a cana de açúcar. Para a gente ter uma ideia, a embalagem de isopor demora mais ou menos 100 anos para se decompor. Já de cana, muito menos tempo. Só um mês. A ideia da Sayuri já rendeu oito prêmios. O último em Nova York, numa competição chamada de Olimpíada dos Gênios. Um dia eu estava observando a minha mãe voltar do mercado e guardar as compras e vi que a maioria dos produtos de vegetais que ela comprava vinha embalagem de isopor. Então fica acumulando resíduos nos lixões e já estão bem cheios. Aí eu quis fazer alguma coisa que fosse uma embalagem que pudesse substituir essa e que fosse biodegradável. A ideia abriu novas portas para a garota que só tem 16 anos e ganhou uma bolsa para estudar em uma universidade dos Estados Unidos. Motivo de orgulho para o professor de biologia que orientou toda a pesquisa. Extremamente gratificante encontrarmos nesses alunos o desejo de fazer ciência. E o que a gente encontrou nela e viu que ela tem um grande potencial, esperamos que ela continue no Brasil e fora do Brasil fazendo a diferença. Ah, mas se depender da Sayuri, esse é só o começo. Eu pretendo continuar. Tem muito projeto novo ainda por vir pela frente também. Aham. Eu creio que se a escola der a oportunidade, muitas outras Sayuris vão aparecer para fazer a diferença no nosso país, que é tão maravilhoso, tão criativo, que tem tanta habilidade ímpar como é o nosso país. O professor disse tudo. E o próximo passo da Sayuri é patentear a embalagem feita a partir da cana de açúcar e aí aguardar que alguma empresa se interesse em desenvolver ainda mais o projeto agora em escala industrial. E aí E aí E aí Tchau.